Salve rapaziada, se é novo, seja bem-vindos a mais um vídeo e se você já é inscrito, seja bem-vindos a mais um vídeo Família, hoje vai ser o primeiro Darlivrog do canal O que é um Darlivrog? Mostrando meu dia-a-dia, minha rotina Um lado meu que vocês não conhecem, eu quero que vocês me conheçam mais, tá ligado? Vocês que me acompanham Então é isso família, eu vou passar na minha tia, na minha avó Eu vou em loja, em mercado e vou gravar tudo pra vocês Vai ser um vlog da hora, então segue aí, quem puder assistir aí Amo vocês família E se der um tempo família, eu vou ligar pro filho, ele tá viajando família Eu tô 5 meses sem saber notícia dele E se der um tempo, eu vou ligar pra ele, fechou? Então é isso família Os invejoso se mordendo de inveja e os moleque conquistando Mas só positividade aí, amo vocês Aí rapaziada, tô chegando na minha tia aqui Bora aqui, bora né Fala aí mãe Não, ó cara, filha espanha Dá um salve aí pra mim Não, não salve nada Dá um salve aí Não, não gosto Não é bravo Ô meu anãozinho, ó meu tamanho pra ela rapaziada Ó o viciado do meu irmão aqui Ainda bem que eu não sou assim no celular não É mentira Eu não sou assim no celular não né mãe Não é assim, é pior 10 vezes Aí rapaziada Tem suco na geladeira Dá um salve aí bebê Fala salve o cheiro a Cris Eu quero suco O que é suco? Você quer sujar? Já lavou Já lavou Você tem orgulho de mim Eu não fico só no celular né Eu dou atenção pra família Dá atenção Pode fingir Então é isso rapaziada Bora continuar É isso Tomar um tererê aqui rapaziada Tomar um tererê Esquece Minha mãe aqui também Minha tia lá atrás Mas tá tendo ainda? É É Uma boa janta pra quem tá me assistindo Tamo junto Rapaziada Eu vim visitar aqui minha avó e meus tios Então tamo junto família Bora ver minha avó E é isso né família Continuar o vrog aqui do meu dia a dia Então bora lá ver Oi Cris Tá bom? Tá Aí vai Aí vai Tá bem? Tô aí a senhora Tô boa Tava com saudade Ai também Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho Tchau Parece que eu já sei nesse pontozinho É Tá frio Aí eu botei ali né É Então rapaziada Bora seguir o vrog aqui na casa da minha avó Fechado então Tamo junto E aí Crô Dá um salve aí pro vídeo Ai É um banheiro aqui é Crô Banheiro Banheiro É Tô ficando bonito hein rapaziada Tô bonito É Cê é feio 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 Ô Tô saqueando aqui Mamãe joguei suas vassouras tudo aqui dentro do Obrigado Mãe Eu vou fazer as coisas tudo aqui dentro porque eu vou pôr o gul ali mesmo Rapaziada eu vou tamar com ele aqui com o meu tio Bora para o senhor Só de boa É É É É É É É Poxa não tem uma cadeira encostada aqui ó O que? Vou pôr o fogão pra lá Pôr o fogão pra lá Quer ajuda? Não Põe lá de cantinho Vou deixar aqui mas não vai dar certo não Vamos trabalhar aqui Aí Aí o homem é forte a boneca é forte Aqui o A boneca é forte A boneca é forte né É É É É É É É É É Linda É É linda É Linda 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 É O bagulho vai ser aqui agora Então rapaziada Vai tomar um teres Depois eu volto E a tia E a tia Já vai Já vai A sua tia disse que ia ligar Mas eu disse que ia ligar Que eu venho Oxe Isso aqui é um perigo Tua mãe A mãe parece que não bate bem na cabeça Não sei como a gente vai bater bem na cabeça Eu escorreguei aqui Eu de tênis Escorreguei esse papelão Mas reclama Reclama Só borrar E os negócios É É Então rapaziada Já to aqui com o Fei Pode crer Vamos conversar um pouco com ele Ele ta lá na cidade Que ele nasceu A cidade natal Mas bora conversar com ele um pouco Fala tu Se eu vim passar um recado Aqui mano Que agora tu não é mudando Que a minha cinta Beleza Ela me deu uma marca Na minha cara Tô apaixonadão Que eu até É o projetinho É o projetinho Fala Fala Tão feloz Mano Falei Boa caramba Agora eu aguento Eu tô namorando com a cinta Mano Esquece 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 Fim Esquece 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 A Cacita Com o chinelo E os galhos Que fica lá em cima Que tá lá Me dá Só uma das Pode ser um galho Gêmeo Tá ligado E aí Fim Como que você tá Aí na sua cidade natal Não Eu tô Tô num bairro Aqui Olha Aí não é baileiro Não Não Fim Mas como que você Tá suave Tá bem Tá mal Tá o que Como que você Tá uma desgraça Véi Ai caramba Tô desgraça Nossa Sacada Tô desgraça Tô num pra caralho Tô Eu tô Tô com depressão Eu tô Eu vou pegar isso Irmão Também mano Peguei com nós E as tarefas As tarefas Ih Nossa Não tá mal Esquece 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 Mano Esquece As tarefas Esquece Esquece Tô zoando Ô rapaziada Bora estudar Né família Então filho Vamos falar um pouco Aí Você volta Quando Pra Dourados Amanhã 5 horas da manhã Eu vou Já vou Botar no 5 Aí rapaziada 5 horas da manhã Ele vai pegar Ele vai Voltar Pra Dourados Isso aqui Esquece 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 Revoada 24 horas Vai Vai pra Revoada Né filho Ó filho Vai pro cabaré Não 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 Mas quando você Voltar pra Dourados Vai pro cabaré Né Então família Isso foi um pouco Do 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 Dourley Vrog Fechou Conversando Com meu amigo Também Então Tamo junto aí Família Depois eu volto Com vocês Rapaziada Eu já cheguei Aqui em casa Agora eu vou Tomar um banho E vou Comer um rango E vou Capotar Família Não dá Esquece O pai tá Tá com sono Família Acordei 5 horas da manhã Fui resolver Uns bagulhos Daí quando eu resolvi Essas coisas Eu comecei a gravar Pra vocês Então tamo junto Família Já cheguei em casa Aqui Eu nem gravei Eu vindo de carro Pra minha casa Porque eu tava Cansado É o mesmo Família Então tamo junto Agradeço Quem ficou até o fim Do vídeo Mano Amo vocês Só os verdadeiros Chegou até aqui E família Espero que vocês Gostou do vídeo Família Foi um conteúdo Meio diferenciado Aqui do canal Nunca fiz Esse tipo De conteúdo É Eu fiz muita coisa Fui na minha tia Almocei lá É Zuei Com meu tio Liguei Pro Fê Também Que é meu amigo Então é isso família Tamo junto Tamo junto Mano Amo vocês Até o próximo vídeo Até o próximo vlog Família O próximo vídeo Vai ser um vlog Com o feio Então Tamo junto Família Se inscreva aí É nóis Esse é o pique Dos moleques Porra Não adianta invejar Que você Que você não vai ter nada Você quer correr atrás Fechou então Tamo junto Obrigado Tchau 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 Obrigado.